Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo está muito próximo de anunciar primeiro reforço para 2024 e é para a zaga diária! Goleiro escanteado entra na mira do Grêmio! Lateral direito é elogiado internamente e já larga na frente para 2024! E Tite tem problema para a montagem da zaga diária para o confronto com São Paulo nesta quarta-feira! Te preparem a partir de agora! É tudo nosso! Já chega largando o like e se você ainda não se inscreveu inscreva-se e acione o sininho na opção todos porque todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão e com a suspensão de Léo Pereira um jogador que na vitória por 2x1 para o Cuiabá a vitória sobre o Cuiabá que marcou a despedida de Felipe Luiz e também de Rodrigo Caio no Maracanã aliás, que festa da torcida, que show da torcida além da despedida, das homenagens promovidas pela diretoria do Flamengo a torcida do Flamengo com um mosaico 3D com um mosaico tradicional fez uma verdadeira festa gritou os nomes dos jogadores que retribuíram o carinho do torcedor eu acho que eles não mereciam menos que isso pelo que eles se dedicaram pelo que eles se sacrificaram pelo Flamengo durante o período que estiveram com a camisa do clube, Felipe Luiz que se aposentou, inclusive eu estive presente e transmiti ao vivo, se você quiser você está na íntegra a coletiva de despedida do Felipe Luiz do futebol o cara é sensacional e tive que tietar tirei foto ao lado do Felipe Luiz obviamente o cara é diferenciado é o tipo de jogador que é aquele cara em todos os sentidos não apenas no futebol mas em termos de caráter em termos de profissionalismo é um cara que serve de exemplo de molde tem que pelo menos tentar chegar perto desse cara eu particularmente fico muito feliz de poder ter convivido com o Felipe Luiz durante esse período em que ele esteve no Flamengo já tinha o conhecido na época da seleção brasileira mas no Flamengo foi um orgulho tê-lo vestindo o Mato Sagrado a mesma coisa com o Rodrigo Caio e logicamente que durante essa partida apesar da festa o Flamengo ainda não sacramentou a sua classificação direta para a fase de grupos para a Libertadores da América do ano que vem para isso o Flamengo tem que vencer o último compromisso diante do São Paulo para garantir pelo menos a quarta colocação na competição e dessa forma já entrar direto na fase de grupos caso contrário ele vai precisar o Flamengo vai precisar de uma combinação de resultado vai ter que secar o Red Bull Bragantino no Grêmio para garantir esta condição de qualquer forma a meta é essa e o técnico Tite que colocou isso como meta principal apesar de ter reconhecido durante a coletiva de imprensa de ontem que chegou a nutrir expectativa a nutrir esperança pela conquista do título brasileiro Flamengo matematicamente ainda tem chance de título mas precisa que o Palmeiras seja goleado impiedosamente pelo Grêmio e também tirar aí mais de 15 gols de saldo do Palmeiras missão praticamente impossível embora possível é pouco provável que isso aconteça mas a vitória é necessária para o Flamengo garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores não vai poder contar portanto com o Léo Pereira o jogador que recebeu aí o terceiro cartão amarelo eu acho que seria sensacional por exemplo colocar o Rodrigo Caio no entanto até pelo teor da festa pelas circunstâncias em que ambos os jogadores não só o Rodrigo Caio mas o Felipe Luiz se despediram eu acho difícil que eles entrem em campo na última rodada então o mais provável é que Pablo seja utilizado na composição da zaga diária ao lado de Fabrício Bruno para esse compromisso diante do Tricolor Paulista e você o que acha? deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto lembrar a você que o canal também está no Zap você que não sai do Zap Zap para nada que eu sei tem mais um motivo para não precisar sair vá ao comentário fixado clique no link entre no canal no Zap e lá aperte o botão seguir pronto você já receberá todas as notificações das novidades no WhatsApp de tudo o que acontece aqui no YouTube vídeos novos publicados conteúdo exclusivo lives promoções de nossos colaboradores e parceiros então não perca tempo não vai dar mole vá ao comentário fixado clique no link entre no canal aperte o botão seguir e pronto você já fará parte do canal Mauro Santana também no WhatsApp beleza? dá aquela moral esperta e compartilhe o link com geral no seu Zap para também a galera entrar no canal e agora falando a respeito da movimentação da equipe né e da utilização do Guilhermo Varela o jogador foi muito elogiado internamente o próprio técnico Tite fez questão de frisar que gostou muito da atuação do jogador em sua primeira participação como titular pelas mãos do treinador rubro-negro desde a sua chegada né o Tite que completou 11 jogos comandando o Flamengo nessa temporada de 2023 já na reta final vale destacar que ele já havia utilizado o Wesley que inclusive era o titular quando ele chegou depois o Mateuzinho que também teve uma sequência e agora portanto o Varela a tendência em que inclusive o Varela seja mantido ele até frisou que Varela e Mateuzinho podem realizar as funções que ele gosta no lateral que é o chamado lateral construtor e que eventualmente né o Wesley também seria utilizado no entanto como lateral ofensivo aquele que é explora mais agudeza né chega mais ao fundo né diferentemente desses outros dois jogadores que tem características mais defensivas e afunilam mais do jogo quando passam do último terço né chegam ao último terço do campo de qualquer forma a tendência é de que Varela termine como titular na lateral direita do Flamengo e dessa forma possa até largar na frente na pré-temporada visando 2024 eu particularmente a minha opinião é de que o Flamengo independentemente desse de contar com esses jogadores para a posição tem que contratar no lateral direito não é a prioridade do Flamengo o Flamengo busca um jogador que possa servir tanto de zagueiro quanto de lateral mas é difícil encontrar um jogador com essas características hoje disponível no mercado e você o que acha? deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto imagina usar o seu celular com praticidade segurança diversão e privacidade agora imagina tudo isso em um único aplicativo então conheça o Fiz PH e Z nele você conversa joga faz chamada a videoconferência compra e vende pagando e recebendo dentro do próprio aplicativo e isso tudo sem expor os seus dados nem mesmo o seu número de telefone você recebe um ID só seu e compartilha só com quem você escolher e sabe o que é melhor? é inteiramente grátis isso mesmo você não paga nada para fazer o download e o aplicativo roda em todos os aparelhos então está esperando o que? tem o concurso cultural de embaixadinhas que você pode ganhar um iPhone novinho em folha baixe o aplicativo indo agora ao comentário fixado lá tem o link e já coloque portanto a mensagem para o ID 35694 que é o Fiz em embaixadinhas para você saber como participar e aproveita espalha para geral para a sua comunidade seus clientes seus parceiros de negócios conta para todo mundo que o Fiz está disponível e agora falando sobre a situação que envolve a saída de jogadores do atual elenco já que o goleiro Santos que está escanteado hoje o atleta seria o terceiro goleiro do Flamengo a terceira opção para a posição Agostinho Rossi tornou-se titular absoluto ainda pelas mãos de Jorge Sampaoli e mantém esta condição com o Tite e o Matheus Cunha da base rubro-negra o jogador que também chegou a ser titular durante essa temporada mas acabou caindo em desgraça junto com o restante do time do Flamengo por conta dos insucessos colecionados pelo clube neste segundo semestre mas de qualquer forma ainda é o substituto imediato e o Santos seria hoje o terceiro goleiro desta forma outros clubes têm se manifestado no interesse de sua contratação é o caso do Grêmio do técnico Renato Gaúcho que teria sugerido a sua contratação o goleiro de 35 anos portanto na mira do tricolor gaúcho e que já demonstrou em diversas oportunidades que não tem nenhum preconceito com relação a jogadores que já ultrapassaram e muito a casa dos 30 anos dessa forma Santos chegaria já para ser titular na equipe gaúcha mas de qualquer forma eu consultei pessoas ligadas ao futebol rubro-negro que negaram que tenha havido qualquer proposta oficial por parte do Grêmio vale destacar que o Santos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 ou seja o jogador tem portanto mais 2 anos de contrato e dessa forma o Grêmio deveria de alguma forma oferecer uma compensação financeira para contar com o atleta mesmo que seja por empréstimo Flamengo que não descarta essa possibilidade já que Santos hoje é o terceiro goleiro vamos dizer assim do elenco mas o Flamengo pode até emprestar o jogador desde que o Grêmio arque integralmente com os seus salários mas repito até agora não chegou nenhuma proposta ao rubro-negro nem pela aquisição em definitivo e nem pela contratação por empréstimo e você o que acha? você cederia o goleiro Santos ao Grêmio? deixe abaixo o seu comentário para você Santos deveria ser o substituto imediato do Rossi no lugar do Matheus Cunha? quero saber a sua opinião e antes da gente partir para o próximo assunto ao quadradinho rubro-negro cara tá com desafio aqui com o canal 250 mil inscritos aqui no canal e 10 mil no canal quadradinho rubro-negro do meu amigo Eduardo oi Eduardo tamo junto e misturado meu querido quando chegarmos ao objetivo serão contemplados 8 inscritos nos dois canais então não perca tempo né você que quer se inscrever inscreva-se já beleza nos dois canais para poder participar e agora falando sobre a possibilidade da contratação de Léo Ortiz o jornalista Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Flamengo está muito avançado para fechar com o Red Bull o Bragantino a contratação do jogador inclusive os valores já teriam sido estabelecidos entre as partes 6 milhões e meio de euros portanto seria o montante para a sua contratação 6 milhões e meio de euros que geraria algo em torno de 35 milhões de reais para a contratação dos jogadores 6 milhões e meio de euros seria isso mais ou menos realmente então o Flamengo que aguarda agora o parecer do Red Bull Bragantino que oficialmente só deve dar o seu aval só deve bater o martelo ao final do campeonato brasileiro ou seja após a próxima quarta-feira pela contratação do atleta e aí Léo Ortiz que portanto também tem interesse de jogar pelo Flamengo aí decidiria com o rubro negro os detalhes dessa transferência salário multa recisória bonificações por metas alcançadas luvas período de contrato tudo isso ficaria estabelecido para o jogador se transferir portanto para o Ninho do Urubu atleta de 27 anos que chegaria para o lugar do Rodrigo Caio que ontem anunciou portanto que vai deixar o Flamengo até não escondendo a sua mágoa com o Jorge Sampaoli para ele o principal responsável por ele tomar essa decisão de não permanecer e portanto Flamengo que vai repor no elenco com a saída do Rodrigo Caio a chegada do Léo Ortiz que deve inclusive receber o mesmo salário do jogador rubro negro do Rodrigo Caio que é quase o dobro do que ele recebe atualmente no Massa Bruta aí para convencê-lo logicamente a vestir o manto sagrado portanto Léo Ortiz pode ser anunciado ainda nesta semana como primeiro reforço rubro negro para 2024 e você o que acha da contratação do Léo Ortiz deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes de deixar o seu like gostou do vídeo então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é um mengão vamos lá vamos lá vamos lá